ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um dia, mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? O nosso tema de hoje é como será o seu mês de outubro, pessoal? Mentaliza a sua vida, vamos ver quais são as novidades para o mês de outubro para você Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, opção 2, Santa Catarina Opção 3, Santa Bárbara, opção 4, Nossa Senhora de Fátima Mentaliza a sua vida, mentaliza o seu objetivo E vamos ver se pela força da espiritualidade, se vai acontecer no mês de outubro o que você tanto quer, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, como eu já falei, eu sou o Igor Silva Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal e vamos começar a nossa tiragem de hoje Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o nosso vídeo não ficar tão extenso Vou prosseguir com a opção número 1 da Nossa Senhora Aparecida Qual são as novidades do mês de outubro para você que escolheu A opção número 1 da Nossa Senhora Aparecida Já de antemão, deixe o seu nome para participar da corrente de oração Tá bom? Que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a sua vida, seus caminhos Traga tudo o que for de bom para você, tudo o que for de melhor, tá bom? O que vai acontecer no mês de outubro na sua vida? O que vem nos seus caminhos para o mês de outubro, pessoal? Mentaliza aí, por favor Salve Nossa Senhora Aparecida, salve a espiritualidade As novidades para o mês de outubro Quem tá ansioso aí? Quem tá ansiosa? Que toda a espiritualidade abençoe a vida de vocês, hein, pessoal? Viva a Nossa Senhora Aparecida Pessoal, aqui eu posso falar pra você que no mês de outubro, pro pessoal do número 1 aqui Vai ser um mês onde você realmente vai ter muitos acontecimentos na área do amor, tá? Já de antemão, já trouxe essa mensagem pra vocês aqui Pra muitos de vocês haverá resolução na sua vida amorosa no mês de outubro Então, desde já, agradeça Novidades do mês de outubro pra sua vida Vamos aumentar mais um pouquinho aqui Então, pessoal, mês de outubro pra quem escolheu a opção número 1 Da Nossa Senhora Aparecida Bom, vai ser um mês, como eu acabei de falar, que você vai receber notícias, tá? Ou mensagens de uma pessoa que você quer muito, tá bom? Essa pessoa vai se comunicar com você Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela deseja, pra muitos Essa pessoa deseja te fazer um convite, tá? É uma pessoa que vai aproveitar a oportunidade Vai usar de leveza, vai usar de artimanhas Para conseguir, sim, alguma coisa a mais de você na área amorosa, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela gosta de você Pra muitos é alguém que você está conhecendo, tá? E a tendência aqui é as coisas fluírem Pra outras pessoas, você vai estar conhecendo uma pessoa na sua vida amorosa Aonde essa pessoa está chegando pra fazer a diferença, tá? É uma pessoa que aqui vai ter um encontro íntimo entre vocês aqui Isso aqui é batata, isso aqui vai acontecer, tá? Vejo você realmente entrando num novo ciclo Onde o melhor pra sua vida começa agora, tá? Nesse mês de outubro E vejo você realmente sendo recompensada Ou recompensado depois de muito esforço Depois de muito bater com a cara na porta aí De muitas coisas daria errado Aqui aparece você resolvendo, sim, sua vida amorosa no mês de outubro Aqui eu vejo você celebrando Eu vejo você encontrando um amor no mês de outubro Pra muitos de vocês, como eu falei Você vai conhecer uma pessoa no mês de outubro Que vai realmente fazer a diferença na sua vida Aqui nesse montinho a energia está muito forte para novo amor, tá gente? Aqui essa pessoa que você vai conhecer Ela está acabando de se separar Ou já se separou, entendeu? De alguém aí Recentemente E essa pessoa vai sim querer Um relacionamento com você Porque vai ser assim Tipo uma paixão à primeira vista, tá? Essa pessoa vai se encantar com você E vai querer se entregar A atração aqui vai ser a chave principal Para que esse relacionamento possa sim Se concretizar, tá? Eu vejo aqui que você vai colocar sim Os seus projetos em práticas Você vai ver que essa pessoa é uma pessoa Que você pode sim crescer ao lado dela Aqui vai haver um envolvimento muito forte Na carta do sol fala Que você vai ter satisfação com essa pessoa Você vai ter alegria A energia de vocês vão combinar muito bem, tá? Veja o sucesso Essa pessoa é uma pessoa que irradia amor E você vai se encantar com essa pessoa Da mesma forma que ela vai se encantar com você, tá? Aqui, para muitos de vocês Essa pessoa vem para equilibrar a sua vida Até porque vocês têm ligações de outra vida sim Vocês tinham que se encontrar, tá? O encontro de vocês vai ser uma coisa inesperada Você vai fazer alguma coisa que você gosta muito Para muitos aqui é um shopping Ou é uma praça, ou é um mercado Algum lugar que você vai Pode ser academia também, tá gente? Do nada você vai encontrar essa pessoa Você vai ver E a vocês se olharem Vai realmente ter uma química Surpreendente Aonde essa química vai trazer possibilidade De vocês sim Terem um relacionamento Vejo aqui essa pessoa aqui Ela se permitindo A ter essa estrutura com você Ela te ofertando uma estabilidade afetiva É uma pessoa Que ela realmente quer uma relação sólida Não é uma pessoa de quantidade Sim, de qualidade Essa pessoa aqui é uma pessoa muito honesta, tá pessoal? É uma pessoa que Você vai ter uma harmonia com ela sim Muito grande Vai ser uma mensagem muito positiva para a sua vida Ela vai trazer um equilíbrio Que você tanto procurava, tá bom? Gente, para muitos de vocês É um grande amor chegando É um amor que você esperou a sua vida toda E você vai conhecer Tem gente que já está conhecendo essa pessoa Mas em outubro que você vai ter esse envolvimento mesmo real Muita paixão, muito desejo Eu vejo essa pessoa tomando decisões Depois que te conhecer Ela vai tomar decisões Vai tomar iniciativa Ela mesma por si só vai se envolver com você Aí você verá que vale a pena Tudo isso que você veio passando até hoje As pessoas que você não deu certo Justamente porque você tinha que encontrar alguém que te completasse E essa pessoa vem com uma energia de completude total Essa pessoa vem realmente Para poder fazer a diferença na sua vida, tá bom? E é uma pessoa Que junto com você Ela vai superar qualquer tipo de obstáculo Que possa aparecer Os seus problemas serão dessa pessoa também É uma pessoa que vai te querer Da forma que você é E vai sim Ser um companheiro ou uma companheira Para você Para somar ao seu lado Qual o recado dos anjos Para você que escolheu aqui Essa opção número 1 Da Nossa Senhora Aparecida Que veio falando da resolução Da sua área amorosa no mês de outubro Qual o recado da espiritualidade Para essa situação? Fica otimista sobre sua vida amorosa Pensamentos positivos Farão você ter o romance que você tanto quer Você entendeu o que eu estou te falando? Como as coisas combinam, gente? Esse mês de outubro É o mês da sua virada na área do amor Se você acredita Coloque amém nos comentários Agradeça a Nossa Senhora Aparecida Coloque o seu nome Coloque o nome das pessoas que te fazem bem Dos seus familiares Coloque os seus pedidos, tá bom? E lembrando a você Se não combinou com a sua realidade Assista outros montinhos Ou participe da promoção Onde eu respondo as 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Quero mandar alô para Portugal França Noruega Suíça Suécia Japão Pessoal também da Alemanha Pessoal do Paraguai Uruguai Muita gente participando do canal E todo mundo do Brasil Nosso país maravilhoso Tá, pessoal? Opção 2 Santa Catarina Novidade do mês de outubro Para você que escolheu a opção 2 Pessoal, mentaliza Mentaliza aquilo que você mais quer Traz para cá Mentaliza E vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou Ivo Silva Vamos ver como vai ser o seu mês de outubro Qual é a novidade que chega Já deixou seu like Já se inscreveu no canal Já ativou o sininho Quero agradecer a todos os canais aí Corrimão aí Todos os canais Que levam para vocês sabedoria Conhecimentos Esperança Quero mandar logo para o canal da Bruxa Canal Dom Cigano Canal da Ilumina O canal também do Cigano Ramiro Ramires, né? Vários canais aí Técio Muita gente aí Um canal bom Muitos canais aí Trazendo conhecimento a todos De meu amigo Willia Willia Girassol Meu grande amigo Carlinho e Dente Que está se recuperando Gratidão E vamos para a opção 2 Opção 2 Opção 2 Pai Francisco Borges Aquele abraço Shelby Muita gente boa aí, gente Bom Opção número 2 Tá? O que vem no mês de outubro para você Opção 2 Da Santa Catarina O mês de outubro aqui Para quem escolheu Essa opção número 2 É o mês onde você vai ter Uma estabilidade melhor Na sua vida É uma estabilidade chegando Aonde Tudo aqueles empecilhos Que você teve No decorrer do ano No mês de outubro Vem o equilíbrio Tá, gente? Carta 10 Mês 10 Tudo bem Tudo se equilibrando Quem está desempregado Vem uma empresa Para você Vem uma estrutura Para você Quem está abrindo um negócio Vai ter sucesso Quem Fez algum tipo de prova Para concurso Você vai passar nessa prova É uma estabilidade, gente Você vai ser chamado Ou chamado Vem uma estabilidade Vem êxito Vem felicidade Tá bom? E para quem quer amor Também vem um novo amor Na sua vida Aqui É um novo amor Nos seus caminhos Tá? Mas se você quiser Uma pessoa do seu passado Também Você vai ter que escolher É porque Você vai ter a oportunidade De escolher Aqui eu posso falar Para você o seguinte Quem está envolvido Em triângulo amoroso Quem está se envolvendo Com uma pessoa que é casada Essa pessoa pode se separar sim Para poder te assumir Tá? E essa situação Vai se resolver com rapidez Mas de um modo em geral O mês de outubro Para você Vai ser um mês Onde você vai ter sucesso Seja na área que for Eu vejo você Resolvendo situações Que estavam paradas Há muito tempo Com rapidez Eu vejo uma movimentação Na sua vida Muito grande Por muito tempo Sua vida Estava estagnada Agora não Agora a sua vida No mês de outubro Vai destravar Eu vejo você Conseguindo seus objetivos Eu vejo você Vivendo um novo amor Para quem quer viver um novo amor Ou vivendo um novo romance Aqui o que eu posso te falar É que a paixão Vai estar no ar No mês de outubro Para você Tá bom? Mas independente de qualquer coisa Você vai ter vitórias Na carta do carro Eu falo de vitórias E rapidez, gente Oportunidade chegando Nos seus caminhos No mês de outubro Você Por muito tempo Ficou tendo sabedoria Ficou isolada Ficou paradinha Ou parado Pensando na sua vida E agora com isso Você realmente Está mais espiritualizado E agora você vai colher Espiritualizado ou espiritualizado Adapte a sua situação Agora você vai poder escolher O caminho que você vai seguir Por quê? Sua vida entra agora No momento Onde você sai da estagnação Para você atingir Os seus objetivos E mais uma vez Eu falo Felicidade na sua vida Notícia chegando Que você vai ter que escolher Caminhos a ser seguidos No amor Você vai ficar entre Um amor novo E uma pessoa do seu passado Que vai querer Reconciliação Essa pessoa voltando Sentindo saudades E um novo amor Também nos seus caminhos Que vai realmente Mexer demais com você Ou seja Você vai ter uma estrutura De reestruturação Na sua vida amorosa Vida financeira E um equilíbrio maior Ainda na vida espiritual Aqui eu posso falar Para você que Esse mês de outubro Você vai ter Oferta Que vão trazer estabilidade Ou seja Sua vida Vai se equilibrar Em todas as áreas Gente Aqui você vai ter Uma reestrutura Entendeu Você vai estar Com mais compreensão Das coisas O destino Te ajudando Realmente A encontrar um novo amor Se assim você quiser Mas se você quiser O velho O velho volta Mas volta também Com todos os defeitos Que você já sabe Aí é você Que tem que fazer A soma Ver se vale a pena Ter o velho Entendeu Mesmo num momento Tão novo Aí é você Que vai dar As cartas Você que vai Resolver aí O que é melhor Para você Tá bom Mas o importante Que a sua vida Entra agora No equilíbrio Eu vejo aqui Tudo fluindo Para você Só que vai vir Felicidade Estabilidade E também momentos De você tomar decisões Você vai ter Que fazer escolhas E claro Todas as escolhas Tem Um certo Peso Entendeu Então aqui Pede para você Usar a ética Usar a lógica Para você fazer A sua escolha Tá bom Tudo que você pediu Você vai vir E você vai ter Entendeu Hoje tem gente Que está reclamando Porque não tem trabalho Será que daqui Para frente Você não vai reclamar Quando estiver trabalhando Que está trabalhando demais É isso que a espiritualidade Pede para você entender Equilibrar suas coisas Hoje tem gente Que está sozinha Querendo alguém Depois você vai ter Essa pessoa Será que você não vai Reclamar dessa pessoa Entendeu O ser humano Está sempre reclamando Por isso que falam Por isso que é falado Tenha equilíbrio Tenha sabedoria Sua vida nunca Vai ser perfeita Entendeu Mas você pode Ter a perfeição De entender O momento Que você tem Que ser grato Ao grato Ao recado Da Santa Catarina Para você Qual o recado Dos anjos Para você Para sua vida amorosa No mês de outubro Eu adorei a opção 2 Foi muito forte O recado dos anjos Para você É Sentimentos românticos Sentimentos românticos São reais E vale a pena explorar O mês de outubro Vai ser o mês Que o seu lado Na área do amor Vai estar Aflorado Você vai estar Atrativa Ou atrativo Entendeu Aproveite esse momento Se você acha Que não combinou Com a sua realidade Se você acha Que não é pra você Assista o Montinho 3 Ou assista o Montinho 4 Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo Tá bom pessoal? Salve Santa Catarina A resposta é ver Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Quero mandar alô Pro Rio de Janeiro Minha cidade maravilhosa São Paulo Recife Goiás Goiânia Pernambuco Natal Quero mandá-lo Pra Minas Gerais Espírito Santo Bahia Pessoal lá do Maranhão Pessoal de Manaus Pessoal também Do Mato Grosso Muita gente do Mato Grosso Participando do canal Gente Se sinta abraçado Se sinta abraçado Todos vocês De todos os lugares Deixe o seu nome Aqui pra corrente de oração Deixe o seu nome Nos comentários Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho E logo logo Vai começar as nossas lives Tá bom gente Mentaliza a opção Número 3 Que a Santa Bárbara Abençoe Cada um Que está vendo Esse vídeo Nesse momento Viva Santa Bárbara Novidade pro mês de outubro Pra você Que está aqui No canal Enigma do Oriente O canal da coruja Vamos ver aqui Quais são as novidades Pra você No mês de outubro Vamos lá pessoal Pra você Que escolheu a opção 3 Quais são as novidades Do mês de outubro Pra você Aqui Bom O mês de outubro Pra você Que escolheu a opção Número 3 Aqui Vai ser o mês De um grande reviravolta Na sua vida O que é um reviravolta Igor Se a sua vida Está ruim Nada acontece Pum Vai melhorar tudo É um reviravolta Notícias de mudanças Chegando Notícias inesperadas Entendeu Olha Tem uma Tem uma forte Energia aqui De pessoas Que vão ganhar Alguma coisa Ganhar em jogos Ganhar na justiça Vai entrar dinheiro Pra você No mês de outubro Tá bom Ganhar alguma coisa Você vai Bom Eu vejo o seguinte Um período de estabilidade No mês de outubro Chegando Aonde vai te trazer Uma reviravolta Na sua vida Eu vejo você Tendo estabilidade Tá Eu vejo que Coisas que você Está planejando Coisas que você Vem planejando Está muito forte Na sua mente Vai acontecer No mês de outubro Começa a iniciar Esse projeto Vai ser um mês Onde você vai ter Um momento De muitas paixões Um momento De uma espiritualidade Mais aflorada E vai ser um momento Também onde você Vai conquistar Alguns objetivos Que você tanto deseja No mês de outubro Você vai estar Realmente Com uma sintonia Mais forte Com a espiritualidade O mês de outubro Também vai ser Um mês Onde você Vai conseguir Realmente Cortar uma coisa De vez Da sua vida Uma coisa Que você Vem carregando Há muito tempo É uma energia Que vem te prejudicando Bastante E vejo E vejo Que no mês de outubro Você realmente Vai dar um ponto Final Nessa energia Onde aí sim A sua vida Vai melhorar Bastante Por isso que o mês De outubro Vai ser um mês Muito importante Para você Vai ser um mês Onde você vai se mover Com mais segurança Você vai sair Das suas tristezas Dos seus sofrimentos Porque você vai estar Cortando alguma coisa Da sua vida E com isso As boas notícias Chegam Por quê? Você está Cortando a energia Que tanto te prejudica O mês de outubro Vai ser um mês Que você vai estar Mais atrativo Ou atrativo Se comunicando melhor E com isso Trazendo uma movimentação Para a sua vida Boa Onde vejo Pessoas do passado Te procurando Te mandando mensagem Querendo ter conversas Com você Pessoas que saíram Da sua vida Sem mais Sem menos Pessoas que Pode ser na área do amor Na área da amizade Pessoas que brigaram Com você Vão estar te procurando Porque você vai estar Com uma energia De poder De estabilidade De transformação Uma energia De transmutação É uma energia Que te favorece muito Para quê? Para que você Possa conseguir Os seus objetivos Eu vejo você No mês de outubro Com mais força Com mais coragem E com Total Possibilidade De concretização De sonhos De objetivos Por quê? Porque você vai estar Se movimentando mais Com isso Você vai estar Sim conseguindo Um objetivo Outra coisa Em vez de você Vivenciando Vários momentos De paixão Pode ser Com a mesma pessoa Com outras pessoas Não importa Eu sei que Várias oportunidades Vão ocorrer Para você No mês de outubro Mas é um mês sim Que você vai fazer A diferença Sua vida realmente Iniciando um novo ciclo No mês de outubro O ciclo ruim Se fechando E o sucesso Chegando para você Momentos felizes Estão vindo para você Pode ter certeza Novas oportunidades Aparecerão Eu vejo você aqui Resolvendo seus obstáculos E tendo vitórias Ou o mais legal Que terminou Com uma carta De vitórias E iniciou com uma carta Falando de vitórias também Então Entenda de uma vez Por todas O mês de outubro É o mês da sua virada Se você crê Acredita no que foi falado Coloque amém Nos comentários Agradeça A Santa Bárbara Vamos pegar um conselho Para a sua vida amorosa Aqui Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Qual o conselho Na sua área do amor Para o mês de outubro? Relacionamento Com vidas passadas Vocês se conheceram antes Ou seja Vai ser um mês Que você vai estar Se relacionando Com alguém Que você já conhece Dessa vida Ou de vidas passadas A energia Está ótima Aproveite essa energia Agradeça A Santa Bárbara Agradeça A espiritualidade Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista ao montinho Número 4 Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O Whatsapp Na tela do vídeo Tá bom pessoal A resposta É via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Ok Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Viva Santa Bárbara Vamos agora Para Nossa Senhora De Fátima Essa santa Que eu amo De paixão Que a Nossa Senhora De Fátima Abençoe todos Que aqui estão Viva Nossa Senhora De Fátima Vamos ver aqui agora Como será O seu mês de outubro Para você que escolheu A opção número 4 Pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opa Vamos ver a opção Número 4 Traz a energia Dessa pessoa Para cá Traz a sua energia Traz a energia Dos seus sonhos Dos seus objetivos Tá bom Vamos ver aqui A opção Número 4 Viva Nossa Senhora De Fátima Vamos lá O que vai acontecer Na sua vida No mês de outubro Pessoal do número 4 O mês de outubro Vai ser um mês Para você Que é Entenda bem Uma pessoa Que tem muito Apego a você Volta para o seu caminho Porque não consegue Te esquecer De jeito nenhum Depois de tanto tempo Essa pessoa Vem atrás de você Tá gente Essa pessoa aqui Vai vir atrás de você Ela não consegue mais segurar Ok Vai ser um mês também Onde você vai estar Tomando iniciativa De alguns projetos Que estão na sua mente Esses projetos São projetos bons Que vão trazer para você Uma grande conquista Então não perca tempo Coloque o seu plano Em prática Faça isso Que você tanto quer Não permita Que ninguém Que ninguém Estrague esse momento Tá bom Eu vejo também Uma Uma É Você tendo Uma possibilidade De ocupar Um cargo importante Tá Você pode se tornar Patrão De algumas pessoas Você pode pegar Um cargo importante Para quem está trabalhando Eu vejo você Pegando um cargo importante Você sendo promovido Tá Tem promoção Para algumas pessoas Aqui Para outras pessoas Você vai conseguir abrir O seu próprio negócio Tá bom Vem o momento bom E aqui eu posso falar Para você Que vai ter sucesso Independente da sua situação Se você vai ser promovido Ou você vai abrir O seu negócio Adapte a sua situação São várias energias Mas o mais importante Que você vai ter sucesso Eu vejo você Muito feliz No mês de outubro Com a notícia Que você vai ter aí É uma notícia Que vai trazer Uma grande mudança Na sua vida Tá bom Eu posso falar Para você o seguinte Isso vai acontecer Com rapidez Eu vejo aqui Uma grande transformação Trazendo para você Uma vitória Depois de muita luta Tá bom Vai ser uma realização Pessoal Que você vai ter Na área do amor Uma pessoa do seu passado Volta para você Essa pessoa está distante De você mesmo Aqui não é novo amor Gente Aqui a maioria Que escolheu essa opção Aqui quer alguém do passado E essa pessoa volta Depois de muito tempo Para muitos Essa pessoa pode estar Distante geograficamente Pode estar morando Em outro estado Do país Adapte a sua situação Para outros Que essa pessoa Não está tão distante Ela está longe De você já tem um tempo Entendeu? Mas o mais importante É que o mês de outubro Vem um mês Para equilibrar as coisas Para você Para estabilizar Para você ter uma harmonia Na sua vida Ou seja Mês de outubro Você vai viver Bons momentos Sendo eles Em casal Gente Você e mais uma pessoa Vivenciando bons momentos Tá? Um grande amor Retornando para a sua vida Uma pessoa que você Jurava que não fosse Mais te dar bola Essa pessoa Voltando para a sua vida Por quê? Porque você é especial Porque você É uma pessoa Diferenciada E essa pessoa Volta arrependida Volta te pedindo Desculpa Por tudo aquilo Que fez você passar E depois que essa pessoa Voltar Aí sua vida muda Por quê? A energia É de mudança Nos seus caminhos Cavaleiro de ouros O que significa Essa carta? Notícias inesperadas Chegando Que vão trazer Para você Uma reviravolta Na sua vida Vão trazer estabilidade Chegou o seu momento A espiritualidade Está com você Esqueça tudo De ruim Que você passou Para que você não corte Essa energia maravilhosa Que está entrando Na sua vida Eu acredito Na sua prosperidade Amorosa e financeira Você acredita? Deixa no comentário Aí pra mim Quem ama Nossa Senhora de Fátima Coloque amém Nos comentários Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Para que essa energia Chegue até você Compartilhe esse vídeo Faça a sua parte Ajude o canal Deixe o seu like Recadinho Para a sua área amorosa No mês de outubro Vale a pena esperar O tempo divino Estagindo na sua vida amorosa Gente Como eu falei Amor do passado Chegando Canal Enigma do Oriente Que a Nossa Senhora De Fátima Abençoe De cada pessoa Que está vendo Esse vídeo Você que não tem Passado por bons momentos Você que não tem Conseguido Ter sorte Acredita Acredita na espiritualidade Gente Acredita Tenha fé Acredite Você não Você não Você não Precisa ter Rios De dinheiro Para você Fazer trabalho Para você Conseguir seus objetivos Ajoelha E se peça Perdão a Deus Por tudo Que você possa ter Feito de errado Mentaliza Deus Mentaliza O guia Ou a entidade Ou Jesus Seja lá Qual for a sua crença Ajoelha E se peça Perdão E agradeça Por tudo Que você tem Por tudo Que você passou Que eu garanto Que a sua vida Vai ter Uma grande mudança Amém Emígna do Oriente